O amor é bom e do mal não se ressente E até nas aflições é paciente É o bem maior que o Senhor nos oferece Só quem ama de verdade a Deus conhece O amor jamais se acaba, não se cansa do perdão O amor é a melhor religião Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Que esse mandamento Seja nossa lei Porque o Senhor assim nos ensinou Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Que esse mandamento Seja nossa lei Porque o dom maior de todos É o amor O amor é bom E do mal não se ressente E até nas aflições é paciente É o bem maior que o Senhor nos oferece Só quem ama de verdade a Deus conhece O amor jamais se acaba O amor jamais se acaba Não se cansa do perdão O amor é a melhor religião Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Que esse mandamento Seja nossa lei Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Que esse mandamento Seja nossa lei Seja nossa lei Porque o dom maior de todos É o amor Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Amai-vos uns aos outros Que esse mandamento seja nossa lei Porque o Senhor assim nos ensinou Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei